Oi gente, tudo bem? Tem marcas que eu amo acompanhar, amo de verdade Amo ainda mais receber as coisas E uma dessas marcas é a Fund Eu não sei se você conhece, mas a Fund é uma marca nacional Que tem produtos de excelente, excelente qualidade Cada vez mais eles estão ampliando a linha deles E eu recebi as últimas novidades E eu tô muito feliz por isso, ó Eu recebi esse demaquilante Oil Free Que vem desse tamanho, 200ml Eu usei e realmente tira tão bem a maquiagem Nossa, maravilhoso Outro item que eu recebi foi esse primer facial aqui, ó Que é um... gente, é um... deixa a pele um toque maravilhoso Maravilhoso Daí lançaram uma esponjinha facial E eu já molhei, ela tá bem grandona e é macia E ela incha, ela aumenta de tamanho, tá? E é super macia A qualidade dessa esponja, gente, é uma das melhores Aí tem os dois últimos itens, mais ou menos assim São incríveis Por quê? Olha essa paleta, que coisa mais bonita Olha aí de pertinho Que coisa chique É mais ou menos do tamanho da mão E, gente, as cores Olha essas cores E com muito boa pigmentação, tá? Dando um reflexo ali, ó Ah, assim melhorou É uma paleta com 20 cores, tá vendo? Numa pegada até mais colorida, gente Tá muito cara de gringa Tem umas cores que são básicas Tipo marrons, que vai dar pra fazer transição Beige Mas tem muita cor quente, vibrante Isso é muito legal Tem uma caneta delineadora Eu amo canetas delineadoras Acho que são super práticas Práticas de usar E por fim, que foi assim Roubou meu coração pincéis de esfumar Aqui tá o F101 Que é aquele bem pequenininho pra marcar o côncavo Aqui, ó O F102 O F103 E o F104 Eu tô muito feliz com a chegada desses pincéis Eles têm cerdas naturais Então eu tô muito animada Porque são mais pincéis de qualidade Profissional, ó Amigos maquiadores Se joguem Porque são pincéis de muito boa qualidade Mas melhor do que falar É usar Então aqui Estamos hoje com a cara pálida Como sempre Porque vamos fazer maquiagem Sim Vamos colocar Hoje eu não vou usar o demaquilante e o primer Vou deixar pra uma próxima Mas eu tô com vontade de fazer uma maquiagem colorida Então vamos usar essa paletinha Vamos usar esses pincéis Vamos usar tudo E fazer uma bela maquiagem Bora lá A gente começa como? Com paletinha da F102 A gente vai usar o corretivo A gente vai usar o corretivo de corretivo A gente vai usar o corretivo de corretivo de corretivo Sim, eles têm esse tipo de corretivo em refil Então pra profissional é excelente E vou usar a esponjinha A gente vai usar o corretivo como primer Ela tem um tamanho bom, gente E realmente fica super macia, tá? Olha, bem facinho E vou usar o corretivo de 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 cor Tão bom usar produto de qualidade que você não precisa ficar fazendo esforço, sabe? Ó, só encostei e já colou, já. Vou mudar pro pincel 103. Tem um laranjinha mais escuro aqui. Ai, que legal! Vamos dar só mais uma marcadinha no côncavo, ó. Dentro do côncavo. Ai, gente, tô numa vibe de coloridinho agora. Vocês não sabem, tipo, eu encostei aqui e já foi. Volto com outro pincel e a gente vai esfumar aqui pra não ficar nada marcado. Ah, agora vamos pra verde. Eu vou pegar o F, a 101. A minha pálpebra vai ser verde, mas antes de colocar o verde na pálpebra, eu vou fazer aqui dentro, eu vou esfumar a cor, ó, aqui primeiro. Pra depois o verde ficar super concentrado. Então eu tô colocando aqui, ó, um pouquinho abaixo daquela cor que eu coloquei agora. Então eu tô vindo, ó, e trabalhando o esfumadinho do verde, tá? Porque o que acontece, se eu colocasse o verde e fosse esfumando, como eu faço às vezes, vai perdendo um pouco a densidade da cor. E fazendo assim, a gente mantém, sabe? O pincel é simplesmente perfeito pra fazer isso, gente. Ele esfuma de uma maneira delicada a cor e deixa aquela fumacinha de cor bonita, sabe? Ó, eu tô vindo com a mão super leve e tô fazendo o verde. Subir naquele laranjinha, até pra que não fique tão laranja, fique uma transição. O segredo agora aqui é ter paciência e sumar as cores, né? Ó, volto com outro pincel, que é maior, tá? O 104, ele é maior. Então ele, ó, dá um blend melhor, ó. Volto com o 101 e vou colocando o produto aos poucos, tá? Vamos pro outro olho agora. Então, ó, a gente começa colocando mais abaixo e vamos esfumando, ó. Mais pertinho aqui pra vocês verem. Ai, eu tô apaixonada por esse pincel. Agora sim, a gente vai colocar verde nesse olho. Eu vou pegar aqui, ó, a sombra verde. Agora com o pincel já fica a sombra. A gente vai colocar agora com batidinhas na pálpebra pra ficar verde mesmo. Porque esse verde tá maravilhoso, gente. Que pigmentação, nossa. Ó, não esquece de passar bem aqui, ó, gente, aos cílios pra tudo ficar no tom, viu? Eu nem precisei molhar o pincel, gente, pra vocês terem ideia da pigmentação. Bem importante que esse verde, ele fique só aqui, ó, na pálpebra móvel agora, tá? Não vai ficar uma coisa muito grande. Tô choquita com esse verde. Tô choquita com essa pigmentação, gente. Olha aí, gente, tudo verdinho, lindo. Vou voltar com o pincel 101 e vou pegar essa cor aqui de baixo e é ela que eu vou esfumar as bordinhas, tá? Esse pincelzinho aqui, ai, ele é o coringa, sabe, das coisas. Ó, vou vir aqui nas bordinhas pra tirar a marcação e fazer o esfumado ficar bonito. Ó, só esfumei um pouquinho só. Ó, olha a diferença aqui e aqui, tá vendo? Então aqui já esfumou e aqui tá marcado ainda. Vim reforçar aqui, ó, onde eu acho que deve. Mas bem pouquinho. Hum, olha que ele é um pouco. Agora a gente vai pra parte de baixo. Vamos começar tudo de novo. Eu gosto muito de misturar, sabe? Então eu vou misturar essas duas aqui, ó, pra começar a fazer a parte esfumadinha. Então, ó, eu venho com delicadeza pra não cair pó dentro do olho, tá? Vou colocando a sombra aqui, ó, e descendo um pouquinho, tá? Tá vendo? Bem descendo aqui pra poder juntar aqui, ó. Vamos pôr esse laranjão aqui. E... A gente tá preparando a casa pro verde chegar e dar o acabamento, sabe? Tô fazendo isso bem devagarzinho e bem colocando o produto mesmo porque meu olho é muito sensível. Olha que ousado. Já usaria assim já. Agora vamos colocar o verde. A gente quer um oi bem verde, então tem que pôr bastante verde. Verde! Vou voltar com essa cor aqui, ó, pra dar uma esfumadinha nessa borda pra, assim como não ficou marcado em cima, não ficar marcado embaixo. Deixar esse olho bem marcadinho. Vou dar uma fechada. E o que quer fechar? Colocar pretinho na linha d'água. Vou usar delineador em gel. Veio a diferença, tá vendo? Vou deixar também dar uma sujadinha aqui, ó. Aí, ó, passei. Tô dando aquela sujadinha assim, ó. Tô sujando mesmo. Aí venho com o pincel lápis, com o verdinho, e esfumo. Varrei a sujeira pra enxergar isso. Eu não vou colocar muito preto porque eu quero esse olho predominantemente verde, tá? Ó, sempre vou dando aquela esfumadinha aqui, ó, nas bordas. Uau, gente! Tem uma iluminadora aqui que é maravilhosa. Vou pegar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Ai, coisa linda! Vocês podem ter certeza que nem em vídeo é possível ver a beleza de todas essas sombras. ó, tô esfumando aqui pra tirar a marcação. Também um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho, só pra dar uma luz, mas não é pra roubar a cena, tá? Só um toquezinho. Vou voltar com outro pincelzinho aqui, ó. Pra dar aquela esfumadinha marota. Agora, muita máscara de cílios. E cílios postiços, logicamente, né? Vou tentar colocar aqui por baixo e já volto já, peraí. Vou aplicar blush. Eu tenho uns blushes lindos aqui da Fand, olha só. E eu vou aplicar ele. Olha aqui, gente. Os blushes da Fand são lindos. E eu escolhi um que tem uma leve acintilância azuladinha. É muito pigmentado, viu? Esse tom aqui, ó. Ajuda a dar uma bronzeadinha também. Claro que tem iluminadores. Eles têm dois tons. Eu vou misturar aqui também, ó. Na hora do iluminador, a gente gosta de ficar perto, né? Ó. Olha que glow, minha irmã. Se deixasse iluminador, a gente ficava o dia inteiro passando ele, né? Ó, já sortei meu cabelo aqui. Que agora chegou a hora do batom. Batom aqui, minha irmã, dá nude. Vermelho. Dá vermelho. Dá muitas cores, né? Se você é mais... Quer que o olho destaque, vai no nude. Se você quer tudo, põe boca vermelha. Eu vou usar a boca marrom. Vou usar o batom Antonieta da Fand. Vamos ver. Mãe. Tchau, tchau. Ah, minha irmã, olha este resultado, tô apaixonada. Vamos usar mais olho colorido, mais olho verde, fica lindo, lindo demais e esse tom tá maravilhoso. Além da qualidade dessa paleta, desses produtos, desses pincéis que estão me surpreendendo muito, muito mesmo. Produtos da Fungi são vendidos no site Casa do Maquiador, vou deixar o link aqui embaixo e eu recomendo muito. Se você quer ter aí no seu material de trabalho, nas suas coisas, produtos de muito boa qualidade, vocês viram, gente? Que trabalho, né? Como esfuma bem. Então invista nos produtos da Fungi, sem dúvida, os melhores. Eu estou encantada com esta maquiagem, espero muito que vocês tenham gostado, eu fiz com todo carinho do mundo. Se gostou, você já sabe o que fazer, né? Deixa aquele joinha cheio de amor. Me conta aqui, o que você achou desse tom? Usaria uma make assim? Usaria com a boca nude? Ou uma boca escura? A interação de vocês é sempre muito importante. E ó, eu amo muito. Gostou dessa make? Então saiba que logo virão outras. É só vocês me acompanharem aqui no canal, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!